Fala, Gairo Mistonete. Estamos aqui com o Igor Vieira. Igor, gostaria que você falasse um pouco depois da primeira vitória da equipe na Série D sobre a semana de preparação e o próximo confronto. A equipe está bastante feliz pela vitória. A primeira vitória, enfim, chegou. Estamos com bastante confiança. Trabalhamos firme a semana toda para conquistar a vitória lá também, que é importante para subir na tabela. E a gente está entre os quatro do G4. Fala, Gairo Mistonete. Estamos aqui com o volante Fideres. E, Fideres, as expectativas para a próxima partida, depois de uma boa vitória em cima do Real Brasília? A expectativa é a melhor possível. Vemos de uma vitória, uma boa vitória dentro de casa. E agora a gente sabe que se a gente conseguir o resultado positivo lá, a gente entra de vez no G4. E é a nossa meta para essa rodada. Ilumina o G4. Fala, Gairo Mistonete. Estamos aqui com o nosso artilheiro, centroavante Kaique. Kaique, gostaria que você falasse um pouco sobre a semana de preparação e sobre a boa fase que está balançando nas redes. Quatro gols já em cinco jogos. A preparação está sendo muito boa. O time está todo focado para a segunda vitória. Então, estamos ansiosos para chegar lá e poder sair com a vitória, que aí decreta nós ali no G4, que é de suma importância também essa vitória fora, como vai ser a segunda nossa no campeonato. Então, o nosso time está todo focado, todo mundo está querendo. Estamos cada dia mais em treino para buscar essa vitória. E a boa fase vai continuar ou não? Se Deus quiser, né? Espero que no próximo jogo eu possa estar ajudando também os nossos companheiros ali. É que nem eu disse, eu acho, um tempo atrás, nós ali da frente tem que estar ali para fazer o gol na hora certa, no momento certo. Mas não importa quem faça o gol, o que importa é os três pontos. Nós vim de lá com a vitória e comemorar. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.